Olá, eu sou o Balbino Chagras, paz e luz em sua vida. Na numerologia, o 8 representa o dinheiro, a riqueza e o poder. Quando você triplica o número, formando o número 888, você está invocando a energia angelical para a sua vida. O número 888 é um número angelical que simboliza abundância. Agora, já imaginou o que pode acontecer se você escrever esse número em um ritual de atração de dinheiro? É isso que eu vou te ensinar exatamente agora. Eu vou te ensinar duas formas de usar a força do número 888 para atrair dinheiro para a sua vida. Antes de prosseguir com o ritual, é importante que você clique no like neste momento para ajudar com a divulgação desse conteúdo. Eu sempre trago vídeos com rituais de prosperidade, amor e riqueza. Então, se você quer receber estes vídeos novos, se inscreva e ative o sininho das notificações. A primeira forma de usar o poder do número 888 para atrair riqueza é usando um papel. Pegue um pedaço de papel e uma caneta de cor verde ou azul. De um lado do papel, escreva o seu desejo usando o modelo abaixo. Eu aceito que os anjos da abundância me enviem 10 mil reais inesperados até o fim deste mês. Estes 10 mil reais inesperados trarão felicidade e alívio imediato. Eu agradeço aos anjos da abundância pelo dinheiro que está chegando. Você pode trocar 10 mil reais por qualquer valor que você precise. Agora, você vira o lado do papel e escreve o número 888. Esse número funciona como a assinatura que confirma a atração desse valor em dinheiro. Pegue o papel e coloque debaixo do seu travesseiro. Deixe lá durante 8 dias. Você verá que antes dos 8 dias, você terá uma surpresa relacionada a este pedido. Se você começar a ver o número 8 ou 88 ou 888 na internet, na TV, isso é um sinal que os anjos da abundância estão te abençoando. Agora vem a segunda forma de usar o poder da escrita do número 888. Você vai usar uma folha de louro. Pegue um marcador ou uma caneta hidrográfica e de um lado da folha de louro, escreva um valor em dinheiro que gostaria de receber. Usando o exemplo anterior, escreva assim. 10 mil reais. Do outro lado da folha, escreva 888, que é a assinatura confirmando que os anjos da abundância tomem conta do seu pedido. Pegue a folha de louro e coloque na sua carteira durante 8 dias. Agora, você pode se perguntar. Mas Balbino, eu posso fazer os rituais ao mesmo tempo? O do papel e da folha de louro? A resposta é sim. Você pode unir a força dos dois rituais. E com certeza, os resultados podem ser muito mais poderosos. Se você gostou do ritual que eu ensinei hoje, clique no gostei, deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Paz e luz em sua vida. Paz e luz em sua vida. Paz e luz em sua vida.